Chegou na pista chamando atenção, o bonde ficou olhando Tem que parar pra ver, porque ela tá desfilando E quando ela passar, todo mundo vai dizer Que ir sem beber, gostosinha desse jeito é impossível não querer Que ir sem beber, gostosinha desse jeito é impossível não querer Tem que parar, para, 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 para pra ver Tem que parar, para, 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 para pra ver Ei, sem, ei, sem, ei, sem beber Ei, sem beber Chegou na pista chamando atenção, o bonde ficou olhando Tem que parar pra ver, porque ela tá desfilando E quando ela passar, todo mundo vai dizer Que ir sem beber, gostosinha desse jeito é impossível não querer Ei, sem, ei, sem, ei, sem beber Ei, sem, ei, sem, ei, sem beber Gostosinha desse jeito é impossível não querer Tem que parar, para, 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 para pra ver Tem que parar, para, 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 para pra ver Ei, sem, ei, sem, ei, sem beber Ei, sem, ei, sem, ei, sem, ei, sem, ei Ei, sem, ei, sem, ei, sem, ei, sem, ei Ei, sem, ei, sem, ei, sem, ei